O Brasil é destaque mais uma vez no Mortal Kombat 11, esta comunidade maravilhosa que comemorou o último grande torneio, só que a gente teve uma grande cereja do bolo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kombi Infinito, eu sou o Ariel, agora com o som da Leptecos um pouquinho melhor, porque a gente identificou um problema técnico no outro vídeo. Sim, aqui é a Leptecos, você está no Kombi Infinito de verão, e eu não sei onde eu estou, porque o Ariel falou desse vídeo e eu ainda estou meio... Perdido. O Blind! Mesmo que a gente vá passar pelo que aconteceu no torneio, o grande foco do vídeo, além do torneio, é outra coisa que eu quero muito a reação da Leptecos, é de vocês para quem não viu. Mas passando rapidamente alguns destaques desse torneio que aconteceu, inclusive um sal pro Buyu e pro BySpeed que estavam lá à frente desse torneio, narrando e comentando. Nós tivemos o Júlio Vitor, que é uma cria do Kombi Infinito, que ganhou a Last Chance Qualifier de Shao Kahn, ou seja, ele pegou a última vaga e ganhou de Shao Kahn, que é um personagem que ninguém espera que leve alguma coisa, mano. E ele conseguiu, porque eu já... Não, que legal, velho. Ele é... pode? Não, que legal, cara. Eu torci demais para esse moleque. Ele ganhou o nosso torneio de Brinks, né, que a gente fez o primeiro torneio do Kombi Infinito. Ele jogou... É mesmo, no ano passado. Passado. E ele é um destruidor em potencial, cara. Muito legal, muito bom saber. E aí o destaque do Júlio Vitor não foi somente ele ter ganhado essa Last Chance Qualifier, que foi um top 8. Ele também, na grande final, ele enfrentou o Conqueror na Losers e foi a melhor partida do torneio. Foi um negócio espetacular, sensacional. O noob do Conqueror, assim, foi um absurdo, como sempre. E depois ele teve que buscar o seu Sub-Zero também. Eu não me lembro agora se ele jogou de Sub-Zero contra o Júlio Vitor, mas foi uma partida incrível. Inclusive essas partidas, muitas delas, nós vamos fazer reação lá no Facebook, que é onde a gente tem uns quadros agora com isso, que vai ser ainda mais gravado agora nesse ano, de reações de jogos de luta. E depois, por fim, tivemos a grande final, né, do Sangue Frio. O Sangue Frio levou, foi 3x1. Ele não perdeu nenhum set, nenhum round, nenhum set, né, nenhum... Ele não deixou o adversário marcar nenhum ponto, a não ser na final, onde ele perdeu um pro Shemok. E, cara, foi um torneio incrível. Parabéns de novo pro Combate Club, pra Warner, por dar essas portas pra galera aqui no Brasil. Pros jogadores, não tem favorito no Brasil. É um negócio espetacular. O Kiddashinoak nem tava no meio da parada. Agora, Leptecos, a gente chega naquilo que eu julgo ainda mais importante. Gente, nós tivemos, dentro dessa brincadeira do ranking Astro, inclusive a Astro é um grande parceiro nosso, e tá incentivando a fighting game brasileira. É, nós utilizamos aqui o A40, eles têm a parceria lá com o A20 e tudo mais. E esse vídeo não é patrocinado não, é porque a ação é sensacional. Nós tivemos também uma parceria do Combate Club, BYU, em especial, com o Uzi. O Uzi, ele é um rapper brasileiro, extremamente talentoso. Eu tenho, eu tive o prazer de trabalhar com o Uzi num projeto secreto ainda, que a gente não pode falar, que não é do Combo Infinito, mas uma coisa que eu fui convidado e tudo mais, e o Uzi tava lá jogando. E aí é que tá a questão. O Uzi é um rapper brasileiro cego. E ele tá à frente de uma iniciativa chamada Blind Combat, que é um canal do YouTube, que ensina as pessoas a jogar alguns games, principalmente o Mortal Kombat, com a falta da acessibilidade. O Mortal Kombat até tem algumas coisas pra ser acessível, mas não tem tanto assim como poderia ter. E a galera, né, do Blind Combat, principalmente o Uzi, ele faz esse trabalho excepcional. E no Brasil nós temos o Demolidor Brasileiro também que faz isso, incrível o trabalho dele. Mas aí o Uzi e o Buiu fizeram um vídeo aproveitando o talento do Uzi como rapper, que é o que a gente vai ver agora, Leptecos. E você já tá com ele aí? Só vou alternar aqui pra eu mudar minha tela. É o seguinte, galera. Eu tenho certeza que quem não viu esse vídeo, não ouviu também a música, não tá preparado, mano. Porque o negócio pra mim é ser tão espetacular que daqui 20 anos a gente vai tá falando disso daqui, ó. Se liga aqui, ó. Pode contar, Leptecos. Vamos dar play. 3, 2, 1, combo. Essa música foi especial pro Rankin Aço. Vamos lá. Seu som tá sendo note. Vamos dar pausa. Não tem como, meu som tá saindo. Vamos dar um pause aqui rapidamente. Dá um play só pra eu ouvir. Vamos dar um pause pra arrumar este problema técnico. Agora sim, a gente grava as coisas aqui sem edição, né? Então agora vamos lá pra ouvir a música do Uzi, do Blind Combat, com o Buiu, mano. O Buiu também cantou, cara. Olha só que irado. Vamos lá, Lep. Legal. 3, 2, 1, combo. Olha a letra. É muito bom, velho. O Uzi manda muito bem, Dani. A gente vai gravar um vídeo com ele aqui. É, da hora. Com o que sempre dorme antes das lutas. Caraca, velho. Que boneca. Que louco, mano. Mas eu não vou cair no peito. Sabe que eu vou. Trabala no low. Back e dash. Na KL. Você salgou. Trabala no low. Poke grab. Mais yellow. Vou. Jogando a KL. Eu salguei com escorpeta. Cordinha e telenoia. Do estilo Tarja Preta. Tá bom. Próxima partida. Achou. Vamos ver. Puta que pariu. Eu caí com KCD. Tela de cela. É samba. É robocop. Da canseira. Vai ser no agarrão. E tirei a luta inteira. A luta começou. Vou trabalhar no low. Só precisa aproximar e confirmar no fatal blow. Vai ser no sofrimento. Sub-Zero é horroroso. Não trabalhei no low. Mas entrou o saboroso. Hum. Olhei pra mim a tela de mais ou menos uns 411. Meu amigo. Eu agradeço pra Pito Ed Boi e a galera do MK. Nossa. Trabala no low. Essa bitch que é da verreta para o flow. Trabala no low. Mas eu não vou cair no peito. Sabe que eu vou. Trabala no low. Back e dash. Aí vai pegar, hein. Vai demais. Já pegou. É muito bom, né. O refrão, cara. Cara, isso tem que estar em todos os campeonatos da Netherrealm Brasil, cara. Eu tô abrindo live com essa música agora. Muito bom. É simplesmente sensacional. Olha aí, ó. Apoie a acessibilidade nos jogos. O trabalho do Uzi é espetacular e vai ter mais destaque ainda. Cara, eu já falei pra ele que ele vai participar de live comigo. Ele já jogou comigo em live. Ganhou de mim. Ele tem uma habilidade fora do normal. Ele deveria ser pró, mano. Do jeito que ele joga, ele deveria ser pró. Mas aí, o que você achou? Ah, eu achei maravilhoso, cara. Eu não entendo nada de rap, assim. Eu não sou muito da cena. Não conheço muito. Apesar de gostar. Eu gosto de alguns, principalmente dos mais antigos. Eu adoro Racionais. Escuto até hoje Racionais. Mas eu não manjo. Tipo, não sei avaliar se é um rap bem feito e tudo mais. Mas eu achei animal tudo. A letra é muito legal. Super condizente com o cenário. Brincando com os caras. Né? Falando da... Combate livre. Até falando bastante do Sal, né? E zoando alguns deles. Os principais jogadores do cenário e tal. Então, cara. Achei muito bem humorado. Achei muito super coerente. Super divertido. E, na minha opinião, mais uma vez. A opinião de um leigo. Achei o rap foda. Batida. Porra, achei muito louco, cara. E gostei demais do Buiu, mano. Buiu mandou bem demais. Ele gostou de uma... Uma ideia, assim. Uma diferença, assim. Pra música. Que deu um temperinho bem legal. Gostei bastante. Eu não sei de quem foi a ideia. Mas, olha. Foi espetacular. E o mais incrível que eu achei disso tudo. É que o job que tá rolando. Que ainda não posso falar o que é. Que vai ser muito louco. E tem muito a ver com isso daí. De acessibilidade. Não tem nada a ver com o Buiu e com o Combat Club. E os caras se encontraram. Tipo, foi muito louco isso. Tipo, o Uzi tá numa parada completamente diferente. E aí, encaixou, mano. Com a parada do Combat Club. Então, mostra que a comunidade do Brasil. Do Mortal Kombat 11. Ela tem os seus problemas. Como qualquer uma, mano. Porque é assim mesmo. Ninguém vai ser 100% perfeito. Mas, na maior parte das vezes. Ela cria coisas como isso daí. Aqui, na letra tem referência pra Pro Player. Pra Combat League. Pras lives. Pra tudo, cara. E é... Pra Netherrealm. Pra Netherrealm. Pros problemas que o jogo tem. E isso é... É excelente pra poder ficar marcado. Foi um final, entre muitas aspas, aí. Da temporada de Mortal Kombat 11 no Brasil. E talvez no mundo. E ela tá entre muitas aspas. Porque a gente não tem um novo jogo anunciado, né. Tava todo mundo esperando que viesse um novo jogo anunciado. E eu acho que ainda a cena vai continuar. E é como o Buiu fala. É como todo mundo costuma falar que tá na frente, né. De criação de conteúdo. A cena de Mortal Kombat 11 no Brasil. De jogos de luta. Depende de vocês. Então, mano. Esse rap. O Uzi. O Blind Combat. O Combat Club. A Warner. A gente. O Meia Lua. Todo mundo que trabalha. O... O Espartano. O Kardec. O Spicepeed. Todo mundo que trabalha com Mortal Kombat. É... Sabe da importância disso. De ter uma comunidade forte. E todo mundo é responsável por manter esse jogo vivo. Mesmo com os problemas que ele tem. Porque ele é muito divertido. E gera tudo isso daí, cara. É isso aí, cara. Que legal. Essa ação. No geral, né. Não só. A ideia do rap. Mas o Blind Combat. Todos os envolvidos. A comunidade em si. A gente sabe. A gente sempre critica. Quando precisa ser criticado. Mas a gente também elogia. Quando precisa ser elogiado. E... Mas a gente nunca vai deixar de apoiar. Porque a ideia. No geral, cara. Não tem... É o amor que a gente tem pelo jogo em si. Né. A gente... Não é de ontem que a gente gosta de Mortal Kombat. É desde os primeiros jogos. Então, tudo isso também influencia. Mexe com a gente. De uma certa maneira. Tá ligado? E ver um trabalho como esse. Indo pra... Assim. Pro público. É emocionante, cara. Então, pô. Eu tô bem animado. Vai ser muito legal. A gente chegar num campeonato. Igual a gente teve lá nas... Na... No campeonato latino. Esqueci o nome agora. Sim. No lugar presencial, né? Isso. Presencial. E aí, entre lutas. A gente começar a escutar. Trabalha no lão. É. Muito legal, cara. Vai ser animal. Pega muito fácil, né, cara? Muito bom. Bom, é isso, galera. Esperamos que vocês tenham gostado. O canal do Blind Combat vai estar aí no primeiro comentário fixado. E também na descrição. Se não estiver porque eu esqueci. Busquem por Blind Combat. O canal tá... O canal não tá começando. O canal já tem conteúdo faz tempo. Mas só tem 136 inscritos. Precisamos mudar isso. E quem chegar lá, comentem no vídeo do rap. Do Blind Combat. Colocando lá vindo o combo. Fechou? Tamo junto demais. O Uzi vai ficar muito feliz. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.